Fala pessoal, olha eu aqui de novo, vou tocar a música Rochedo no violino pra vocês aí Quem gostar dá o like, quem tiver querendo aprender a tocar no violão essa música aí Eu postei a videoaula aqui no canal, quem quiser assistir o cover eu cantando voz e violão Eu postei aí no canal também, tá bom? Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL